e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou botar essa chumbadinha aqui agora vou botar a isca e aí e aí E aí é é e aí o peso É isso aí. 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 Tá limpa, né? Tá suja. Tá preta. A roupa ali, sacudi ali, essa maravilhosa aqui. Botei uma chumbada na cabeça dela para ela afundar. Vamos ver se dá certo. É isso aí. 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 Ai o que não tem? É que tem alguém que há dentro. Adeus? 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 e aí o o o o o o E aí E aí E aí E aí